Live do Criando Semi-Jóias Incríveis com Pedras Naturais Onde ajuda mulheres a criar seus próprios modelos de semi-joias com pedras naturais Com acabamentos perfeitos Eu sou a Laura e o tema da live de hoje é O primeiro passo para começar a criar suas semi-joias com pedras naturais Então eu vou falar o que é importante para você começar E vou falar bastante coisa sobre as semi-joias Então o Instagram está chamando as seguidoras E convidando para as pessoas chegarem aqui na live Então gostaria muito de saber quem está entrando Se fazem semi-joias, se querem começar a fazer Porque hoje o tema vai ser muito importante É o primeiro passo para começar a criar suas semi-joias com pedras naturais Porque esse mundo das semi-joias é um mundo muito bom de trabalhar É um mundo incrível E nessa série de lives que eu estou fazendo toda semana Nós estamos tendo três lives semanais Terças, quintas e sábados Onde a gente sempre trata de criando semi-joias incríveis com pedras naturais Onde eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semi-joias com pedras naturais Com acabamentos perfeitos Então eu quero muito saber se vocês já fazem semi-joias Ou se vocês querem aprender a fazer semi-joias Hoje está um friozão aqui em Porto Alegre Estou de casaco até com pele Porque está chovendo há vários dias E esfriou Mas nisso não importa A gente está aqui porque nós somos poderosas E a gente está aqui de novo para mais uma live Em que eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semi-joias com pedras naturais Com acabamentos perfeitos Então eu quero muito saber se vocês fazem semi-joias Ou se querem aprender a fazer semi-joias Olha minhas poderosas entrando As alunas do semi-joias sem limites Que coisa boa A internet é maravilhosa Ela conecta o Brasil inteiro Enquanto o pessoal está chegando Enquanto o Instagram está chamando as pessoas para a live Eu quero saber quem já faz Quem já faz semi-joias Olha o pessoal dizendo que já faz semi-joias com pedras naturais E eu quero saber quem quer aprender a fazer semi-joias Porque as nossas lives tratam sobre esse mundo das semi-joias Olha que amor a Helena querida Minhas alunas queridas Minhas poderosas entrando Que coisa boa Nós vamos esperar uns minutinhos até o pessoal entrar Para começar o tema da nossa live de hoje Olha boa noite Que coisa boa Parabéns poderosas por estarem aqui nessa noite Que bom o pessoal chegando Vamos esperar mais dois minutinhos e nós vamos começar a live Ai olha que amor Olá teacher Hello minhas poderosas Que coisa boa Que bom ver vocês aqui Para mais uma live Em que o tema vai ser O primeiro passo para começar a criar suas semi-joias com pedras naturais O que é preciso para você começar a criar suas semi-joias E o tema de hoje é esse Então eu quero muito saber quem faz semi-joias Ou quem quer aprender a fazer Porque cada dia que passa eu estou mais apaixonada pelas semi-joias e eu espero que vocês também Então eu vou convidar vocês para curtirem a live e que mandarem coraçãozinho E aqui onde tem o aviãozinho onde tem aqui essa setinha Vocês compartilharem, vocês convidarem, mandarem para outras pessoas que possam gostar de semi-joias Quem faz bijuteria, quem já faz semi-joias, quem gosta de usar Todas as mulheres são bem-vindas, homens também Que gostem desse mundo das semi-joias Olha que amor pessoal Sou poderosa, estou amando o curso Muito obrigada Helena, que coisa boa Eu fico muito, muito feliz De poder estar ajudando, de passar essa minha experiência de 30 anos Fazendo, criando, produzindo, vendendo semi-joias com pedras naturais E que eu posso passar agora de uma maneira online para o Brasil inteiro E tenho alunas em vários países também além do Brasil E isso é muito bom Olha Camille, querida, minha aluna poderosa entrando Que bom Então agora eu vou começar a falar sobre a live de hoje O primeiro passo para começar é criar suas semi-joias com pedras naturais Eu vou falar como é, como é importante a gente começar Bom, primeiro antes de começar a falar como você vai criar É importante que a gente entenda o que é uma semi-joia Semi-joia são brincos, colares, pulseiras, anéis, pingentes, tornozeleiras Todos os acessórios feitos com material de qualidade Com banho que tem uma ótima, excelente durabilidade E que são feitos com materiais de qualidade Tá, mas o que são materiais de qualidade? Pedras naturais, pérolas naturais Pérolas shell, que é uma pérola que ela é uma pérola sintética Mas ela tem toda uma cobertura com madri-pérola Depois a gente vai falar outra live sobre essas pérolas Também madri-pérolas, muranos que são os vidros coloridos Muitas vezes feitos artesanalmente, feitos manualmente Não são feitos por máquina Também cristais Todos os materiais que são de qualidade Que a gente possa misturar com as pedras naturais Então, as semi-joias são feitas desses materiais E é muito importante que sejam feitas com materiais de qualidade Porque isso vai agregar valor na hora de vender O que significa isso? Significa que você vai vender as semi-joias por um valor mais alto Mais alto que uma bijuteria Claro que menos que o valor de uma joia Mas que quem conhece, quem valoriza E quando você valoriza suas peças Elas passam a valer mais Porque a percepção da cliente é essa Sobre o produto que você está vendendo Bom, isso é uma semi-joia Então são brincos, colares, anéis, pulseiras, pingentes, tornozeleiras Que são feitos com materiais de qualidade Com o banho que tem uma boa durabilidade Ou também podem ser feitas de aço inox Que o aço inox é excelente Existem joias feitas de aço inox E esses tipos de metais têm uma excelente durabilidade E misturado com os metais, as pedras naturais, as pérolas, as madriperolas, os muranos, os cristais Muitas vezes a gente mistura até madeiras, madeiras bem tratadas, sementes Todos esses itens são possíveis de misturar nas nossas semi-joias Olha, live ao vivo tem isso Meu interfone está tocando e vai continuar tocando Bom, então vamos lá Falando sobre as semi-joias Quando a gente vai começar a fazer as semi-joias A primeira coisa é a gente decidir fazer as semi-joias Como assim decidir, Laura? Olha, eu quero fazer, quero começar É um mundo novo É uma atividade que eu não conheço Mas é importante A primeira coisa é ter uma posição Ter uma disposição para começar Ah, coisas diferentes dão medo E para a gente poder começar A gente tem que sair da nossa zona de conforto O que é a zona de conforto? É tudo que a gente conhece é confortável Se a gente já conhece o ambiente que a gente vai chegar A gente já sabe o que nos espera Já sabe que é confortável E a gente já fica à vontade E quando a gente sai da zona de conforto Daí é que está o grande desafio Que a gente vai enfrentar coisas novas Que podem não ser confortáveis E depois elas ficam confortáveis Porque tudo que é desconhecido Muitas vezes nos assusta Então a primeira coisa é a gente se dar conta Que num primeiro momento até pode dar um medinho Pode dar um Ai, será que vai dar certo? Mas para começar A primeira coisa que a gente tem que fazer É acreditar Bom, segunda coisa É lembrar que no início As coisas são mais difíceis Elas são mais lentas E elas são muitas vezes mais demoradas Mas isso faz parte do processo Faz parte do processo de aprendizado Olha, meu interfone não para de tocar Mas eu não vou sair da live Eu vou continuar aqui Vamos ter um pouquinho de paciência Para parar esse barulho Live ao vivo tem isso, né? Bom, de novo então Então a primeira coisa é decidir fazer E não ter medo Vamos lá, vamos sair da zona de conforto Vou começar, vou pesquisar Vou conhecer esse mundo das semi-joias Segundo Lembrar que no início As coisas sempre são mais lentas Elas são mais demoradas Elas até podem ser desconhecidas E a gente muitas vezes acha Que não anda num ritmo que tem que andar Mas é tudo que é no início assim mesmo Tudo que a gente começa No início é mais devagar Por exemplo, quando a gente vai na academia A gente começa Às vezes os exercícios são mais difíceis E conforme a gente vai treinando Vai ficando mais fácil E quando a gente começa com as semi-joias É a mesma coisa Porque conforme você vai aprendendo Vai ficando mais fácil Conforme você vai treinando Você vai fazendo as semi-joias De uma maneira com mais facilidade Mais tranquila As coisas começam a fluir E principalmente Se você tiver alguém Que ensine Se você tiver um método Uma técnica para seguir Tudo isso vai ajudar Que você consiga ter um melhor resultado Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei Há 30 anos atrás Não tinha internet Não tinha ninguém para me ajudar Eu fiz alguns cursos No início de bijuterias Que eu comecei com bijuteria Depois sim que eu fui fazendo Cursos de joalheria Aprendendo outras técnicas Mas no início Quantos colares eu fiz de nylon Que eu acabava o colar E ele ficava duro Não dava nem para usar Porque ele nem balançava Balançava Desmanchava Fazia de novo E assim eu fui aprendendo Então quanto tempo Quanto material Quanto dinheiro Que eu desperdicei Aprendendo Mas isso me deu experiência E o que eu acho Que eu amo nesse processo É que depois de 30 anos No meio da pandemia Eu comecei esse canal Laura de Cristal Onde eu decidi Ensinar mulheres A fazer semi-joias A criar seus semi-joias Com pedras naturais Com acabamentos perfeitos Imagina você fazer As semi-joias Com acabamentos perfeitos Que você não tenha medo Eu tinha medo Muitas vezes De vender As minhas peças As minhas bijuterias No início Depois as minhas semi-joias Até dominar os processos Eu tinha medo Que as peças estragassem Que a cliente fosse botar E o fecho ia cair Então Que ia desmanchar Na mão dela E isso tudo Foi um processo De aprendizado Aconteceu 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 de cair fecho Aconteceu De arrebentar Mas isso tudo Serviu de aprendizado E eu desenvolvi Um método Realmente Para fazer semi-joias Com acabamentos perfeitos Eu estou rindo Porque a gente tem que rir Porque a vida É assim mesmo Que é bem É bem assim Tudo é aprendizado A Helena botou aqui Pessoal A Laura consegue isso A autoestima da gente Vai lá para o alto E logo Minha coleção está pronta Helena muito feliz É isso aí Esse é o meu objetivo Que as minhas alunas Consigam ter resultados Perfeitos Maravilhosos E que no início É assim A gente começa Devagarinho mesmo Bom Então O que eu fiz Nesses 30 anos Eu aprendi Eu desenvolvi O meu método Eu ensinava A minha equipe Porque quando eu tinha As lojas Eu fazia A primeira peça piloto E as meninas Logo E daí Eu fazia a primeira peça Piloto que era o modelo E eu dava Para o pessoal Da minha equipe copiar E eu tinha que ensinar Elas a fazerem Então durante muitos anos Eu ensinei A minha equipe lá Não era uma equipe Muito grande A gente comecei Com uma menina montando Depois tinham duas Depois quando eu tinha Quatro lojas Ao mesmo tempo A gente teve já Eu tive uma equipe De seis pessoas Ao mesmo tempo Que faziam A produção das peças Então E tudo isso Eu consegui Com o meu trabalho Que eu fui aprendendo Fui desenvolvendo E fui fazendo E assim eu fui tendo resultados E hoje então Eu tenho Eu vou falar um pouquinho O objetivo da live Não é esse Mas eu vou falar Do semi-joia sem limites Que é um método Onde eu ensino Mulheres a criarem Seus próprios modelos De semi-joias Com pedras naturais Com acabamentos perfeitos Então é importante Que vocês se imaginem Criando as suas semi-joias Com acabamentos perfeitos Isso é a primeira coisa Para começar A gente precisa acreditar Ah Laura Eu quero fazer Mas eu não conheço nada Perfeito Todo mundo Começa assim Então o primeiro passo É começar a pesquisar Tá Mas o que eu vou pesquisar Começa pesquisando Modelos de semi-joias De pessoas que estão fazendo Que estão vendendo E que você goste Eu vou pedir para o pessoal Mandar coraçãozinho Aqui curtir a live Mandar foguinho Mandar aquele 100% Porque eu adoro Os coraçõezinhos E assim o Instagram Entende que a live É importante E convida outras pessoas Para participarem E também que vocês Mandem aqui no aviãozinho Onde tem aquela setinha Que convidem outras pessoas Para participar da nossa live Pessoas que gostem De fazer bijuterias Que façam semi-joias Que queiram aprender Porque tem muito conteúdo importante Bom, primeira coisa então Voltando É a gente querer É você querer começar E acreditar que vai dar certo Primeiro passo é esse Não adianta começar Já achando que vai dar errado Daí a nossa mente É maravilhosa Ela faz o que a gente imagina Então a gente tem que começar Imaginando que vai dar certo Porque se a gente imaginar O contrário O resultado vai ser o contrário Mas para a gente ter sucesso O primeiro passo É estar aberta A aprender coisas novas Ah Laura, mas eu não sei nem fazer Não tem problema O primeiro passo É Primeira coisa É você pesquisar Os modelos que você gosta Como assim modelos? O estilo Como assim estilo? Por exemplo Modelos de peças delicadas Médias ou grandes Eu vou mostrar alguns exemplos Só para ficar mais visível Do que que eu estou falando Bom, então eu trouxe aqui Para o expositorzinho E eu vou mostrar primeiro Modelos delicados Olha esse modelinho aqui É um colarzinho de correntinha Com pedras naturais Bem miudinhas Então ele é muito delicadinho Porque ele é pequenininho Então esse já é um estilo De semi-joies Com pedras naturais delicadas Esse aqui também As pedrinhas naturais embaixo Aqui são cascalinhos Com correntinha em cima E a terceira Que eu trouxe aqui De colarzinho De delicados É também Correntinha Com simples Não são simples Mas são delicados Pingentes Com pedrinhas naturais Um outro modelo Que eu gosto muito É essa pulseirinha Toda delicadinha Também De cascalinhos Com pedras naturais Aqui Vou falar da técnica Que foi usada Para fazer essa pulseirinha Que é aquela Amarração com fio de metal Aquela é toda feita No aço inox Então Já é um primeiro passo Ah Laura Eu gosto de semi-joies delicadas Beleza Gosta das delicadas Começa a pesquisar As semi-joies delicadas Como é que você vai pesquisar Você vai para a internet Vai começar a seguir Algumas marcas Que fazem as semi-joies delicadas Daí você vai para o Instagram Vai para o Isso no Instagram No Facebook também Você pode pesquisar No Pinterest Que no Pinterest Tem muitos modelos Coloca lá Colares com pedras naturais delicadas Brincos com pedras naturais delicadas Pulseiras com pedras naturais delicadas E isso vai fazer que apareça Para você vários modelos E assim você começa a salvar Vai fazendo uma pasta Vai fazendo um arquivo E vai salvando os modelos E é muito simples Você pode fazer um print da tela Do seu celular E ter ali na galeria Os modelos que você gosta Você pode criar Eu já falei isso em outras lives Um canal no Telegram Pode fazer um grupo Com outra pessoa Do Telegram E vai salvando os modelos lá E assim você tem um banco de ideias Olha a Glaucia falando aqui Estou fazendo o curso Estou amando Laura encanta com amor Pelo que faz Gratidão Eu que tenho gratidão Glaucia Que bom Gratidão por todas as pessoas Que estão aqui na live E todas as pessoas Que assistem também E pelas minhas alunas poderosas Que pra mim é mais importante É que vocês tenham resultado O resultado de vocês É o meu sucesso Então assim ó Eu dou tudo, tudo, tudo Que eu posso Ensino tudo que eu aprendi Nesses 30 anos Porque eu tenho uma vantagem Eu me dei conta disso ontem Ontem a gente teve uma aula inaugural Com a turma Com essa última turma Do pessoal das semijóias Sem limites E eu me dei conta Que eu não concorro Com as minhas alunas Porque eu não vendo Minhas semijóias Atualmente eu estou Tão focada em ensinar Que eu não estou Preocupada em vender E isso faz com que Eu entregue Tudo que eu conheço Do fornecedores Materiais Técnicas Porque eu quero Que todas Tenham sucesso E com isso Eu estou muito focada Em ensinar E eu estou muito feliz Eu amo Descobri que essa É a minha missão Então eu vou estar aqui Toda semana Ensinando Mostrando coisas novas Conversando com vocês Porque o objetivo é esse É que a gente possa Se sentir poderosa Possa se sentir Que consegue fazer E não só sentir Começar a fazer Para ter resultado Então a primeira coisa É não ter medo É acreditar que vai dar certo Sair da zona de conforto E a segunda coisa Qual é? Ah, decidi que eu vou fazer As semijóias Já sei que tem que ter qualidade Que tem que ter Um material de qualidade Pedras, madripérolas Cristais, muranos Então A outra Passo seguinte Qual é? É começar a pesquisar Mostrei os modelos delicados E agora eu vou mostrar Os modelos grandes Dos dois extremos Vou mostrar as semijóias Que a gente considera Grandes Então aqui Eu tenho um modelo Para ver que ele está torcido Aqui Exatamente o nome dele É um torside Porque a gente torce E assim ele fica Dessa maneira Ó É um torside E esse torside Faz com ele Ele é um colar grande Ele é um colar mais pesado São peças mais vistosas Mas a gente também tem Clientes para esse tipo de colar Não só de colar Mas de brinco E pulseira também Aqui eu tenho Outro colar grande Que eu considero grande Aqui ele é todo feito Naquela técnica Do nozinho Entre as contas Que é chamado De encordoamento Também com os acabamentos De joalheria Aqui uns acabamentos Profissionais Perfeitos Usando material banhado Bom Outro colar Hoje estou esperada nos colares Grandes É esse colar longo Com pedras naturais E aqui eu misturei outros materiais Para ele ficar leve Porque quando a gente fala De estilo grande Não necessariamente Ele tem que ser pesado Ele tem que ser Um colar bom de usar Que não fique pesado E que tenha um visual Bem bonito E aqui mais um colar Que eu considero grande Porque ele tem Essa madripérola Embaixo E pedras maiores Para cima E para dar mais leveza Eu usei uma correntinha E para não ficar mostrando Somente colares Eu trouxe um brinco Do estilo grande Porque as pedras naturais Às vezes quando a gente vai trabalhar Com os brincos grandes A gente daí sim Tem que cuidar Para eles não ficarem pesados Então a gente pode fazer Brincos mais longos Com pedrinhas menores Que eles se tornam Brincos maiores Olha que bonito esse brinco Ele é todo um cachinho Aqui é uma pedra lápis lazuli Nesse azul escuro E ele é um brinco Bem maiorzinho Então Esse por exemplo Já dei exemplos De semi-joias delicadas Semi-joias maiores E agora eu vou mostrar Semi-joias tamanho médio Que também são bem comerciais E as semi-joias tamanho médio Nós temos Olha que amor Essa aqui eu adoro esse colar Eu uso muito Eu misturei pedras naturais Com pérola Pérola para trás também E são Semi-joias fáceis de usar Porque não são nem muito grandes Nem muito pequenas E dentro dessa linha Dos médios Trouxe também Um colar mais curto Aqui nos tons de bege Marrom Feitos com olho de tigre E trouxe pérola Porque eu adoro Eu sou apaixonada Pelas pedras Então aqui é a pérola Misturada com cascal De cristal de quartzo E uma pulseira Que eu adoro Também Que ela é feita Daquela técnica Da amarração com fio de metal E aqui eu usei Várias pedras Como é que eu fiz Essa pulseira? Ah, eram várias pedrinhas Que não tinham Que tinham sobrado De outros trabalhos Então eu juntei Fiz uma composição Fiz uma combinação De cores E fiz a pulseira Então esse é um início Que a gente pode ter Para começar A ver que estilo De semijóia Você quer fazer Ah, faço por exemplo Já faz bijuterias E quer passar Para as semijóias Perfeito Vai ter mais facilidade Ainda de fazer Porque já tem muita Já tem essa parte De habilidade manual Mais desenvolvida Porque tudo a gente desenvolve Então vai ser bem fácil Porque vai aprender As técnicas da semijóia Para aplicar Com os materiais De qualidade Então esses são Alguns passos Que a gente precisa ter Primeiro é acreditar Que é possível Segundo E acreditar E começar A querer aprender Coisas novas Segundo É pesquisar Por que pesquisar? Ah, porque não adianta Por exemplo Eu gostar De semijóias Tamanho médio Ou de tamanho grande E eu vou E eu resolvo Fazer uma linha De delicados Não é assim Que funciona Eu acredito Porque na nossa vida É muito mais fácil A gente Trabalhar A gente fazer Peças E que a gente Se identifique Que a gente goste mais Então esse é um dos objetivos Quando a gente Começa a pesquisar Os tipos de semijóias Os estilos Porque isso vai fazer Com que você trabalhe Com o estilo Que você gosta Então Uma coisa importantíssima É trabalhar Com o que vocês gostam Gostam de algum tipo De pedra Trabalhem com aquela pedra Gostam de algumas cores Trabalhem com aquelas cores Primeira coisa A gente tem que amar O que a gente faz Então Eu estou olhando Fiz um roteiro Aqui Outra coisa Que eu anotei Que é importante Assim Definir O estilo Que eu gosto Eu já sei Se eu vou fazer O estilo Delicados Médios Ou grandes E o passo seguinte É definir Quantas peças Vocês vão começar A fazer Ah, eu vou fazer Colares Brincos E pulseiras Tudo certo Ah, então eu vou fazer Três colares Três pulseiras E vou fazer mais brincos Eu vou fazer Dois brincos Para cada conjuntinho De colar e pulseira Então eu vou fazer Seis brincos Três colares E três pulseiras E assim É o início Assim que a gente começa Por que que tem que Definir a quantidade De peças Porque isso vai ajudar Você Na hora de definir Quanto material Você vai precisar Comprar Quanto material Você vai precisar Usar Para fazer Aquelas Semi-joias Porque o importante É a gente se organizar No início Senão parece que é Muita, muita coisa Tem muita opção De material Tem muita opção De pedras Então, ah Vou definir lá Os meus Três modelos de colares Três de pulseira E seis brincos Então a primeira coisa Define que cor Você quer usar E a partir das cores Pesquisa as pedras Que tem Para usar Naquelas cores Então é muito fácil Por isso A gente começa Dessa maneira É muito fácil Mas a gente tem Que se organizar Então começa Acreditando que é possível Sai da zona de conforto No início Vai ser mais difícil mesmo Vai ser mais demorado Porque tudo que a gente Começa é assim Você vai começar Vendendo para as suas amigas Para o pessoal da família E devagarinho Você vai colocando Na internet Divulgando no Instagram Fazer Divulgando a sua marca E as coisas Começam a fluir E é assim mesmo Tudo na vida A gente começa pequenininho O meu canal do Instagram Nem é muito grande Não é dos maiores Mas quando eu comecei Eu tinha dois seguidores Eu era a minha mãe O meu filho Depois das minhas noras E assim foi indo E depois vieram outras pessoas E hoje eu estou com essa comunidade De mulheres poderosas Que trabalham Que gostam Que querem aprender A fazer as semi-joias Com pedras naturais E esse é o meu objetivo Que eu vou estar toda semana É ajudando mulheres A criar seus próprios modelos Semi-joias com pedras naturais Com acabamentos perfeitos Então esse passo a passo É importante Para você começar A pesquisar os materiais Para você começar A pesquisar Que quantidade E depois sim Você vai pesquisar Nos fornecedores de confiança Você vai pesquisar Valores Quanto que você quer gastar Para começar a produzir Tudo isso é possível Fazer no início Então eu estou amando O pessoal Está mandando um monte De coraçõezinhos Gratidão Estão curtindo Que bom Já vi que compartilharam Para várias pessoas A live Muito obrigada E também Dizer que importante É a gente começar Porque nós somos poderosas E nós podemos Transformar a nossa vida Agora como é que eu vou Transformar a minha vida Começa Começa a fazer Algumas coisas diferentes E isso vai Para a gente ter Resultados diferentes A gente tem que fazer Coisas diferentes Se a gente continuar Fazendo tudo igual Os resultados A gente já conhece Então organiza A sua rotina Pega um horário de dia Para você sentar E começar a produzir Seja depois Que todo mundo foi dormir Eu quando comecei Comecei na mesa Da minha sala Esperava os meus filhos Às vezes Quando eu ia produzir De noite Eu esperava eles Irem dormir E eu ficava trabalhando Então Ficava produzindo Se você tem mais familiares Que moram com você Você já tem os filhos Que cresceram Que já estão grandes Saíram de casa Organiza a sua rotina E estabelece Que aquele momento É o seu momento De trabalhar É o momento De empoderamento Que você vai ver Quando começar a fazer Como a gente Se sente bem É só começar A fazer as semijóias Dá uma sensação Maravilhosa Quem faz Sabe o que eu estou fazendo Falando Então Pessoal Muito obrigada Por vocês Pelos elogios Eu estou vendo ali Vários comentários Eu sou muito grata Por ter todas as poderosas Aqui comigo E também lembrando Que nossas lives Semanais Eu estou fazendo Terças, quintas e sábados É isso aí né Vera A gente começa a produzir A gente se sente muito bem É bem isso E recapitulando então O nosso tema da aula de hoje Que foi O primeiro passo Acreditar e começar a criar As semijóias com pedras naturais Acreditar que vai dar certo Começar a pesquisar Começar a ver qual é o estilo Que você gosta mais E vai pesquisando Vai salvando as imagens Todas as imagens Que você puder salvar Porque isso vai ser um banco de ideias Na hora de começar a produzir Depois É começar a pesquisar Saber se é o estilo delicado Médio ou grande E começa a pesquisar os materiais Aprende técnicas novas Aprende Tem alguém para guiar vocês Porque com isso Vocês vão ganhar tempo E dinheiro Se na época que eu comecei Eu tivesse alguém Que me mostrasse Como fazer Eu não teria perdido Tanto tempo Não teria errado tanto Até aprender a fazer De uma maneira correta Então É importante Que vocês aprendam As técnicas novas E que vocês realmente Tenham um método De trabalho E que vocês comecem A fazer Vocês vão ver Que no início É difícil Mas imagina vocês Fazendo semijóias Com pedras naturais Com acabamentos perfeitos Porque é possível Então se organiza Vê quantos modelos Vai fazer Começa a pesquisar Cores Em cima das cores Que pedras Que tem naquelas cores E é o primeiro passo Para começar A criar semijóias Com pedras naturais Claro que depois desses Tem outros passos Mas no início É isso que a gente Precisa para começar E lembrando Que a nossa próxima live Que vai ser na quinta-feira O título da live O tema da live Vai ser Modelos de brincos Com pérolas Para estimular Sua criatividade Então eu vou mostrar Vários modelos De brincos Com pérolas Que são possíveis De fazer Nas semijóias Com pedras Com pedras E pérolas naturais Então eu vou abrir Daqui a pouquinho Nos meus stories Na minha caixinha De perguntas Eu vou perguntar O que vocês acharam Da live de hoje Porque é muita gratidão A presença de todas As poderosas aqui Eu vou deixar salva A live Então quem não assistiu Desde o início Vai estar salva Em seguida Aqui no meu Instagram E daí eu espero vocês Então na próxima Quinta-feira Às oito da noite Com a live Que vai ser Modelos de brinco Com pérolas naturais Para estimular Sua criatividade Então um grande beijo No coração Muito obrigada Poderosas Até a nossa próxima live